Episódio de hoje. Olha aqui minha irmã, resolvi tua vida. Mas como assim? O que que é isso? Esse cara aqui, ele é agiota, ele é rico e você vai casar com ele semana que vem, tá tudo certo, né Toy? Mas como assim? Eu tenho namorado. Não, não, eu já liguei pra aquele boca aberta. Ele chorou um pouco, mas ele esquece. Esse aqui agora que é teu noivo. Ah não, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Claro que eu fiz. Aquele teu namoradinho era servente de pedreiro. Que futuro que ele ia te dar? Veja esse cara aqui. Ele é agiota, ele é digital influencer, faz vídeo pra internet, né? Ele tem um milhão de reais agiotado a 8%. Ele faz 80 mil só da agiotagem. Ele ganha do Facebook, ele é até funkeiro. Olha aí, usa o boné de abarreta, tudo. Mas como assim? Não, isso é uma pegadinha, só pode. Não, tô garantindo teu futuro. Esse aqui é verdade. Ele vai me dar um carro pra eu ter ajeitado o casamento. E você vai ficar muito bem, é muito dinheiro. Não, você tá confundindo as coisas. Eu sei que o meu namorado é simples, mas é ele que eu amo. E eu tô com ele, não pelas coisas que ele tem, não é por interesse, é porque eu amo ele. Não, mas você não sabe nada da vida. Eu tô garantindo teu futuro. Você vai ter uma vida muito boa com dinheiro. Você vai ter uma casa boa, um carro bom. Você vai ter tudo do melhor. Não tem que se ficar louquendo com seu namoradinho, pobre tão teu, hein? Ela tá falando em amor, mas eu vou mostrar uma coisa pra ela. Ela vai ver o que que é amor. Esse que que é amor, eu vou pegar e fazer um cheque de 100 mil reais pra ela gastar no shopping. Não, vocês só tão de brincadeira. Só pode. Não, aproveita. Ele vai te dar o dinheiro aqui já. Pra você gastar no shopping lá antes de qualquer coisa. Imagina que ele vai te dar depois. Não, dessa vez você passou dos limites. Olha, ela já se apaixonou por mim. Olha a carinha dela. O quê? Se apaixonou nada. Eu não vou casar. Podem parar com isso, ó. Pare de se fazer, de rachalha. Vai te dar a vida boa que você sempre quis. O quê? A vida que eu sonho eu vou trabalhar e conquistar. Eu não vou casar com esse rapaz. Se você quer casar, case você. E você, rapaz, pode sair daqui. Que eu não vou casar com você. Pode deixar que eu vou terminar de conquistar ela. Você tem certeza que não quer, ó? Tenho certeza. Pode sair. Pode ir embora. Pensa bem que aquele teu namorado não tem nenhum carro pra vocês saírem. E eu tenho uma doja de rã. Uau, uma doja de rã pra nós sair. Pensa bem, moço. Você não vai ser preciso trabalhar um dia na tua vida. E por hora que você for viajar, vai até pra Disney. Ó, aí, ó. Nunca fui pra Disney. Case com ele que nós vamos. Não, olha. O senhor me desculpe. Mas eu não vou casar com o senhor. Vou casar com o meu namorado, que eu amo de verdade. E não é por interesse. Não, eu não acredito que você fez isso e ia arrumar tua vida. Você vai estragar tua vida e casar com aquele caboclo lá, pobre. Miguel, você tem que entender que eu vou casar com o meu namorado por amor. E a gente vai conquistar as coisas tudo junto. Independente se ele não tem um serviço de alto escalão, mas a gente vai conquistar as coisas junto. E se você quer tanto esse cara, vá você atrás dele e case com ele. Mas será que não dá certo mesmo as vezes? Eu vou ir. Ô, espere! Vamos casar nós, espere! Vamos nós! Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se ainda existem pessoas que dão valor para o dinheiro e não acreditam no amor. O que vocês acham? Eu fiz certo de não ter casado com aquele senhor pelo dinheiro e de ter ficado para casar com o meu namorado, que eu amo? E volta aqui que todo dia vai ter vídeo novo e eu não casei com aquele boca aberto. Ele não me quis. Acho que ele quer casar por amor.